Você vai ver na edição de hoje, tráfico de drogas e crimes violentos, a evolução das operações da Polícia Militar, denominada Mateus 5-9. Em várias cidades da região leste, apreensões de drogas e munições de diversos calibres. E olha só, um dos homens mais perigosos de Minas Gerais foi morto na região de Capelinha, no Vale do Jequitionha. As condenações de Roberto Carlos Paranhos, somadas, eram superiores a 70 anos de prisão. Acidente grave na BR-116, duas pessoas ficaram feridas no trecho urbano da rodovia, entre os bairros Jardim Pérola e Nova Vila Bretas, em Governador Valadares. A batida aconteceu na manhã de hoje, entre uma motocicleta e um ciclista. Agora, no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.